Tem gente que passa faca no projétil, faz sentido isso aí para você? Isso é mito também, isso é coisa de filme, a gente não vê, tem uma coisa ou outra. Ah, vou passar para dividir, para abrir dentro. Não, está estragando os projetos, se você quiser comprar um Ponta Oca, você já compra um que abre direito. Isso aí é tudo coisa de filme. E o Ponta Oca, ele abre mesmo? Ele abre mesmo. Não contem, eu faço no curso intermediário, eu já também trago essas realidades do cinema, que o cinema passa para as pessoas, e não tem realidade nenhuma. 80% dos disparos que acontecem em filme ali, são errados. A maioria dos disparos que acertam os alvos nos filmes, a consequência também é errada. Inclusive, uma das coisas... Acabei de ver John Wick, não é possível. Nossa, cara, é muito legal de ver, mas é uma grande bobagem, cara. Imagina um cara atirando em 50, dando tiro para todo o que é lado, cada tiro derruba um, e nunca acertam nele, munição que não acaba nunca. A gente que está no meio do tiro, e a gente olha, apesar que o Keanu Reeves, ele é um atirador, de verdade, de fato. Ele treina, ele sabe atirar. Mas, claro, que o filme tem a parte de fantasia, né? Então, a gente gosta de assistir isso. Pô, quem nunca assistiu, no meu caso, na minha época, o que me inspirou, as armas, foi Rambo, né? Foi Comando para Matar, aqueles filmes... O Van Damme um pouquinho também, né? O Van Damme também, com certeza, não, não posso nem falar, é, com o Van Damme também. Mas outros, o Bell Gibson, né? O Bruce Willis, Duro de Matar, esses são os filmes clássicos do cinema para a gente que gostava de filme de ação. É, mas os efeitos, que, por exemplo, aquele efeito de, o tiro que joga o cara longe, isso não existe, cara. Nenhum calibre, nenhuma arma joga um cara longe. Ah, sério? Não, é, desculpa te decepcionar. Nenhuma bala de um tom, um 12 dá uma empurrada no cara. Não que dá nada, cara, nada. Tem tanta velocidade o projeto que não tem essa energia para jogar o cara longe. Ah, mas o cara não continua indo reto, não. Não, 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 peraí, o cara avançar é uma coisa, agora jogar, o cara cair, o cara cai porque ele cai com um tiro que foi fatal, por exemplo. Mas ele não é impulsionado pelo projétil aí para trás, ele não dá passos para trás, por exemplo, ele não é jogado longe. Não faz sentido isso, você falou. Então, a 12 não dá uma... Não. Mas ela tira um pedaço do cara, a 12. Um pedaço ela tira. Depende do projétil também, depende da munição. Então, a 12 é uma arma, o calibre 12, as espingardas, né, que tem vários calibres, vamos pegar a 12 que é o mais utilizado aí nas defesas e tudo mais. Ela é uma arma muito, como é que fala? Subestimada, é um calibre muito subestimado, é uma arma muito subestimada, que, por exemplo, você fala, a 12 a gente tem que atirar de perto. Qual que é a efetividade? Qual distância acerta? Eu posso acertar um alvo com precisão e efetividade a 140 metros com uma espingarda, depende da munição. Então, como o calibre 12, as espingardas, tem uma variedade muito grande de munição, por conta de ter a alma do cano lisa, você pode ter o balote, que é aquele projétil singular, que é um balotão, uma bolona de chumbo, vamos resumir assim. Aquele vermelho? Não é a cor do cartucho, é o projétil que tem dentro. Ah, tá, tá. Então, você pode ter um cartucho vermelho com vários projéteis dentro, que são os balins. Aí eu vou até os chumbos mais finos, que tem chumbinhos de... O chumbo 9 é um chumbinho bem fininho, assim, utilizado pra caça. Pode ser utilizado pra defesa? Pode. Mas em algumas situações bem específicas, né? Então, a 12 é muito subestimada em relação à efetividade pra atingir alvos a uma distância maior. Eu acho uma das armas mais efetivas que tem. Assim, é uma das coisas... Tanto que nos filmes, ela é muito utilizada só pelo barulho, né? De você manobrar o guarda-mão, manobrar a bomba, que eles fazem aqueles barulhos, só pra intimidar, sempre o cara jogando a arma pra cima, latendo, e fazendo isso, já intimida. Mas estraga, né? A pessoa... O alvo que atingiu... É que o carrozinho... Na cara não, na cara não. Não, como dá a 12 aí? Dá a 12 aí, pegou a 12 pra... É, se você pegar uma arma de projétil singular, que vai fazer um furo, né? A 12, que com vários balinhos, vai fazer vários furos, dependendo da quantidade de chumos, faz centenas. Você falando de filme que não é real, o cara me falou isso, já acabou comentado o meu encanto, que no do Rambo, quando ele vai lá e tira aquela metralhadora do helicóptero e ele enrola a munição assim, que o cara não conseguiria segurar aquela metralhadora. É, filme é filme, né, cara? É, dependendo do tamanho da arma, você não consegue segurar. Não, 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 essas armas são pra utilizações militares, são armas que precisam de duas pessoas, precisam de bipé, precisam de tripé, depende da arma, você não consegue carregar mesmo. Mas você... O Rambo 5, que ele tá... Que tá do México lá, né? É, isso, mas ele vai pro... Não, do México é o último, é o sexto. Ah, é, o 5 é o que tá na selva, né? Na selva, é, isso. Lá ele pega uma .50 de cima de um Jeep, aquilo ali tem até um certo realismo no que o projétil faz com aquelas pessoas que... Eu já vi alguns vídeos reais de BMG, de 50 BMG atingindo alguns alvos e realmente ali joga pedaço pra tudo quanto é errado, cara. É bem parecido aquilo ali. Oi? É bem parecido aquilo ali, então. É, é um pouco parecido, sim. É o Rambo é foda. É o Rambo, é o Rambo é foda. Meu herói, cara. É o Rambo é foda. 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 Obrigado.